Música Para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês mais uma vez, eu me sinto muito honrado para falar dessa temática tão desafiadora né, o relacionamento familiar eu confesso que essa temática foi uma temática que me surpreendeu o homem banana e a mulher abacaxi difícil de encontrar tal coisa, é ou não é? mas de vez em quando aparece abra sua bíblia no primeiro livro dos reis no capítulo de número 16 verso de número 24 ou 29 primeiro livro dos reis capítulo 16 verso 29 Amém? nos diz assim a palavra do Senhor Acabe filho de Uri começou a reinar em Israel no ano 38º de Asa rei de Judá e reinou Acabe filho de Uri sobre Israel em Samaria 22 anos fez Acabe filho de Uri o que era mau perante o Senhor mais do que todos os que foram antes dele como se for a coisa de somemos andar ele nos caminhos de Jeroboão filho de Nebate tomou por si ou por mulher Jezabel filha de Etbaal rei dos Cidrônios e foi e serviu a Baal e o adorou feche seus olhos agora Senhor nosso Deus e Pai queremos continuar ouvindo a tua voz fala conosco Senhor usa-me como um canal de bênção é o que eu te peço tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças que sejamos desafiados pelo poder da tua palavra nesta noite é o que eu te peço Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus amém aqui começa todo ou toda a problemática o casamento desse abençoado do Acabe com essa mulher sensacional chamada Jezabel um casamento equivocado que não deveria ter acontecido mas infelizmente aconteceu mas já que nós vamos falar de um banana e um abacaxi nós precisamos entender que nós estamos diante de duas pessoas mal resolvidas Jezabel e Acabe são pessoas que tem problema com resolução pessoal esse é o grande desafio o grande desafio hoje é sermos pessoas bem resolvidas os grandes conflitos que enfrentamos são com isso tem gente que pensa que Adão estava pedindo uma mulher para Deus onde está escrito isso que Adão falou Senhor fico eu olhando o touro com a vaca o leão com a leoa o leitão com a leitoa eu aqui fico sozinho assim puxa vida estou muito infeliz a infelicidade nem existia o cara está no Éden é ou não é? Adão era um cara resolvidão feliz da vida a ideia não veio de Adão não Deus é que olhou e disse Adão tu é muito feliz você é feliz demais Adão Adão a sua felicidade me incomoda Adão eu preciso fazer alguma coisa para atrapalhar esse negócio não é nada disso o que eu quero que você entenda é que Adão era alguém bem resolvido e Eva não entra em cena para fazer Adão feliz Eva entra em cena para que Adão compartilhe com ela a sua felicidade esse é o grande desafio é ou não é? pessoas bem resolvidas bem decididas que tomem suas decisões corretamente espaltadas na palavra do Senhor hoje eu vou falar um pouco de homem banana porque está assim ó assim ó e pior está ruim até de achar o homem banana porque o homem está igual o mico leão dourado para ver só em cativeiro essa espécie está em extinção é ou não é? o camarada era um cara mal resolvido que casou com uma mulher mal resolvida e deu no que deu tanto casamento bom para a gente falar Isaac e Rebeca José e a Maria Abraão e Sara e me joga essa bomba na mão é ou não é? por isso que eu falo que Deus eu estava brincando aqui com o Marcos Deus é bem humorado depois o pessoal fala que eu que sou engraçado não Deus tem umas coisas gente sensacional isso reflete muito em Jesus o humor de Jesus era algo fascinante é ou não é? você vê o dia que chegaram para prendê-lo o que ele perguntou? a quem vocês estão procurando? ele está de brincadeira é ou não é verdade? não, ele está brincando o clima era tenso a confusão está instaurada os guardas chegam ele e diz vocês estão procurando o que? posso ajudar? é ou não é verdade? ele só podia estar brincando o dia que o cego desesperadamente grita filho de Davi filho de Davi filho de Davi quando chega Jesus faz uma pergunta dificílima o que queres que eu te faça? está brincando não está? o cego ia falar sabe o que eu estou querendo? um cão guia é isso que eu estou querendo um cão guia só entendo se eu providenciar e num canil para mim gente então eu aprendi que nessa vida nós temos que transformar desgraça em graça transformar impacto e impulso e isso é impossível de se fazer sozinho mas a graça do Senhor nosso Deus nos fortalece amém? então vamos olhar este casal aqui eu só estou contando essas histórias para me acalmar mas preste atenção acabe tem uma coisa muito ruim ele tem um pai ruim se você está com sua bíblia aberta preste atenção capítulo 16 versículo de número 25 diz assim fez honri o que era mal perante o Senhor fez pior do que todos os que foram antes veja o versículo 30 fez acabe filho de honri o que era mal perante o Senhor mais do que todos os que foram antes dele o cara foi pior que o pai dele o pai já não prestava é ou não é? e aqui nós vemos uma coisa muito importante que eu quero trabalhar com vocês de um homem banana sabe o que é? pra mim banana é aquele que se torna um produto do meio acabe cresceu vendo derrota cresceu vendo humilhação cresceu vendo desgraça mas a decisão era dele porque Deus sempre esteve presente e não interessa o que gire ao seu redor você tem o poder de decisão se você quer pra sua vida vitória ou derrota Deus te dá essa liberdade ah eu estou no meio dessa situação nossa eu vivia meu irmão não interessa onde você viveu nem você cresceu não interessa quem foram seus pais meu pai casou oito vezes eu sou filho do segundo casamento falei não não quer isso pra mim não cresci vendo aquilo mudando de um lá pro outro papai só casando só relacionamento eu não não eu olhei eu falei não não quero isso pra mim não vou casar com a mulher só vou fazer vinte anos o preço é alto é mas graças a Deus eu me mantenho firme quero ir com ela uma só até que a morte nos separe de preferência com a morte dela não é verdade mas pelo menos eu quero ir até o finalzinho é um grande desafio então preste atenção não você hoje hoje o objetivo maligno a estrutura sabe o que é é corromper a nossa casa é corromper os nossos valores é ou não é é colocar na nossa mente o que injustiça adultério corrupção isso é o que nós vemos ao nosso redor é este o ambiente que nós circulamos é por esse caminho que nós andamos no nosso cotidiano mas nós temos que manter um posicionamento meu irmão eu não vou me corromper mil cairão ao meu lado dez mil a minha direita mas eu não vou ser atingido meu irmão você precisa tomar um posicionamento é ou não é ter força não é a minha eu não negocio eu não abro concessão não tudo bem que acabe viu e cresceu no meio de tudo aquilo mas isso não significa que ele tem que seguir os padrões isso não significa que ele tem que deixar com que a circunstância né crie um uniforme para ele uma estrutura já que todo mundo faz já que não homem homem Davi disse uma coisa para Salomão antes de morrer meu filho tema a Deus e seja homem 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 hoje está faltando homem que tipo de homem homem carinhoso é são todos banana a gente fala de carinho é eles acham que é frescura você já falou para a sua mulher que você a ama hoje que é isso irmão preciso falar ela já sabe ela já sabe mas quer ouvir rapaz fala aí eu te amo você está linda ainda que seja pela fé profetiza é ou não é verdade a fé é o fim fundamento das coisas que não se vê mas pelo menos se espera é ou não é verdade então olha hoje homens tome um posicionamento né diante de sua casa não se permita que a insensibilidade tome conta de você não não se torne um produto né pré-estabelecido não tome atitudes corretas o que este homem não fez sabe me parece que essa situação que ele viveu bloqueou algumas áreas emocionais de acabe porque ele fica sem reação um camarada meio lerdo meio pacato você já vai ver aqui na frente aqui a frente mas a primeira coisa que eu quero deixar para você sabe o que é é não se torne um produto do meio não cara é desafiador é é não é fácil não precisa ser um bom um bom pai é ou não é hoje a maioria dos homens não educam mais seus filhos não tem mais autoridade hoje as pessoas falam em diálogo quero fazer uma pergunta para tu que é mais antigo teu pai dialogava contigo e olha que tu é bem sucedido graças a Deus os pais de antigamente tinha diálogo não meu irmão é só olha o diálogo aqui ó no olhinho e como é que o negócio não ficava feio se não respeitasse a olhada é ou não é tu estava brincando na sala chegava uma visita o pai só o filho baixava a cabeça e rapava fora é ou não é hoje em dia é banana você está conversando dois adultos as crianças estão tudo brincando pertinho você fala um negócio ele diz mentira ainda se mete na conversa é ou não é verdade e eu boto isso na conta do homem meu irmão tem que ser tu campeão é ou não é tem que ser você e você vê hoje hoje cria um lace que a gente não pode dar uma palmada no frio da gente e justamente na nossa hora de bater quando era para a gente apanhar ninguém criou lei é ou não é verdade agora na hora da gente se beneficiar do negócio parece um infeliz aí querendo criar lei mas o que eu ando olhando sabe o que é que está faltando autoridade os referenciais antigos antigamente o filho queria ser igual a quem o pai minha irmã porque porque o pai era o cara hoje o cara é o Bob Spont o Lanterna Verde que coisa é essa gente aí o filho está todo esquisito serpenteador falando fino você olha onde você aprendeu isso menino seu pai é macho mas eu não aprendi que o senhor foi o Bob ele que é meu amigo assiste todo dia de manhã está faltando posicionamento gente e de homem de homem sabe referencial mesmo por isso que aparece Jezabel nessa conta ela só cria asa porque porque o banana não está lá e o banana automaticamente gera uma mulher para Caxi tem que ter autoridade campeão e mostrar sua autoridade dentro da sua casa de pai de sacerdote de indivíduo falou está falado sua palavra tem que ter peso vou te dar exemplo quer ver de autoridade tu vem aí na rua na rua aí aí tem umas plaquinhas dizendo assim 80 km por hora quanto tu passa com teu carrão 150 cavalos de força tu passa 80 na plaquinha lógico que não rapaz tu passa 120 130 mas a plaquinha está falando aqui é 80 gente me obedece só que a plaquinha não tem autoridade mas em algum lugarzinho da via colocaram um radar e o radar diz aqui é 50 passa aqui passa passa que eu quero ver tu tira onda com a plaquinha comigo tu não tira onda não meu irmão hoje nós não temos mais homens é plaquinha não pode gente sabe tome o seu lugar camarada seu posicionamento de macho de homem é ou não é tome as vezes sua mulher precisa de um amante no sentido literal da palavra aquele que ama continuamente e quem vai ser é tu campeão chega junto atleta de alcova mandar ver no negócio a mulher falando tem uns homens fraquinhos que não me procuram decidiu uma irmã falou comigo meu marido não me procura eu falei a senhora se perde aí ela falou como é que ela se perde eu falei vou ensinar a senhora já já mas as vezes a mulher precisa nunca mais um homem meu irmão não é um banana não é um homem mesmo que vai pegar a mulher falar hoje eu te rebento na verdade ela sabe que é mentira ela sabe mas quem sabe ela vai orar e vai dizer ossos secos ossos secos ouvi a palavra do senhor quem sabe o espírito entra e o exército se levanta é uma boa oportunidade você está rindo mas o assunto é sério mas as vezes a mulher não está precisando de um amante a mulher está precisando de um amigo aquele homem que vai sentar vai falar fala que eu sou todo ouvidos e olhos que comunicação feminina é audiovisual elas querem que a gente olha quando elas estão falando pra que eu não sei eu não sou mulher eu na verdade eu só sei que elas gostam disso então você vai sentar e ela vai falar aquelas coisas que você acha absurdas sabe na hora de dormir elas falam com a gente assim vamos conversar você fala falar o que ela fala eu não sei eu estou precisando falar é um grande desafio mas as vezes a mulher não precisa nem do amante nem do amigo ela precisa do sacerdote aquele cara que vai orar vai interceder por ela que tem dia que ela amanhece morrendo sangrando é ou não é verdade o cabelo todo esvoaçado a pele trocando uma dor de cabeça no corpo todo é ou não é aquela dificuldade e o maridão tem que estar lá senhor casei com o fênix surre suje das filhos é só passar uma semana que ela está legal de novo graças a Deus por isso gente sabe homens de verdade sabe que não se corrompam não que tenham valores sabe valores que esse cara não tinha ele poderia alegar como alegou Isaías eu sou um homem de lábios impuros porque tenho porque convivo com o povo de impuros isso não é justificativo Deus disse então toma o serafim aí cabraza Isaías vamos acabar com essa palhaçada de ficar falando que é um produto do meio não tome seu lugar cara aprenda os valores femininos não negligencie mulher tem seu mundo mulher gosta de proximidade elas reclamam demais disso ah ele é tão longe aí eu vou falar com o cara ele não estou todo dia em casa aí eu falo mas tu está em off miserável ela quer tu ligado está lá vendo televisão dormindo jogando videogame não mulher gosta disso é ou não enquanto ela gosta de proximidade o homem gosta de controle é porque desde pequenininha ele aprendeu que isso é importante as brincadeiras dele tudo era de controle é boleba de gude controle a minha boleba era para que? para matar a sua e no final do jogo saia com a minha latinha cheinha olhando para você com uma boleba só eu estou no controle a minha pipa o meu papagaio era para que? para cortar o seu no final da noite tardezinha escurecendo quem é que está no alto? a minha está dizendo para todo mundo eu estou no controle o meu peão era para rachar o seu porque eu estou no controle e as vezes nós não respeitamos isso sabe? não entendemos essas coisas aí a torneira olha só como é que isso acontece para eu mudar de ponto aqui a torneira estava vazando tu já avisou ele três vezes ele não fez nada aí ele chega em casa você diz assim oh a torneira está vazando meu filho já falei contigo três vezes seu molenga será que não tem homem nessa casa não? eu é que vou ter que consertar essa torneira? o que que o marido entendeu? ela está achando que ela está no controle ah ela está pensando que ela está no controle coitadinha agora que eu não vou consertar mesmo eu até ia consertar mas agora eu não conserto só de raiva eu não conserto isso é uma mulher bacana é porque o certo é fazer assim amor a torneira está vazando filho já te falei três vezes está sem tempo mas quem é o homão aqui de casa? o meu homem meu não dela entendeu? é só uma colocação quem é o meu homem? é ou não é? só você quem é que pode resolver isso filho? é só você ou você resolve ou paga alguém para consertar sabe o que ele vai falar? pode pagar pode mandar consertar que eu pago eu 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 aqui pago porque eu estou no controle então hoje as pessoas negligenciam camarada você casou com uma mulher tem que saber como funciona esse dia minha esposa saiu comigo falou vamos comprar um um sutiã eu falei vamos chegamos lá quanto é o sutiã? 120 falei não peraí 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 quanto é o sutiã? 120 falei isso é preço de prótese aí ela me disse algo que eu não sabia ela falou meu filho não é um sutiã é o a minha é igual a tua é o aí eu descobri que o artigo faz toda a diferença é é é o sutiã é a bolsa é o sapato é o filho vamos sair para comprar vamos comprar um vestido não vamos comprar o vestido aí eu falei com ela quando eu chegar em casa eu quero ver sutiã 120 não é possível quando eu cheguei em casa que ela botou o sutiã eu falei isso é barato o sutiã sensacional vocês tinham que ver ou melhor quem tinha que ver sou eu mas presta esse mundo complexo né às vezes nos desafia mas vamos pular aqui senão eu entro para uma área que não tem que entrar abra sua bíblia em primeiro livro dos reis capítulo 18 a segunda coisa que eu quero te mostrar em Acabe primeiro é ter se tornado um produto do meio e olha o que diz o verso 17 capítulo 18 verso 17 vendo disse-lhe eis tu né o perturbador de Israel presta atenção em mim aqui agora o encontro de Elias com Acabe quando encontra-se com Elias Acabe diz assim olha aí o perturbador de Israel Elias já estava nervoso disse no 18 perturbador é teu pai e a tua mãe ele não falou assim disse são seus pais mas é a mesma coisa não é só uma questão de colocação e nós temos aqui alguém muito interessante sabe o que é? alguém que não consegue enxergar seus erros e assumir suas responsabilidades isso é um banana está vendo que as coisas vão mal está vendo que as coisas não vão bem mas não é capaz de assumir suas responsabilidades não é capaz de dizer eu errei não ele olha para Elias e diz meu irmão tu tem perturbado o meu reino Elias diz eu não tenho perturbado ninguém rapaz o problema é sua família e você será que você não enxerga isso camarada? é fácil transferir responsabilidades? grande parte do que enfrentamos hoje na nossa casa é culpa nossa homem nós temos a mulher aqui merecemos meu irmão sua mulher é o que é? é o reflexo de tu campeão só que nós temos uma facilidade para maximizar os defeitos dos outros esquecer os nossos eu sou um cara dinâmico sempre achei que minha mulher tinha que mudar uma hora você vai conhecer minha mulher e você vai ver ela é o oposto de mim pensa em uma mulher diferente de mim às vezes o pessoal vai brincar com ela ela faz assim ó as pessoas pensam que a minha mulher sou eu eu é que sou o brincalhão lá em casa eu acordo de manhã já acordo feliz da vida ela acorda de manhã parece que está arrependido de não ter morrido de madrugada odeio acordar odeio odeio eu também não mexo com ela porque a Bíblia diz fugir da aparência do mal é ou não é verdade deixa ela quieta lá no cantinho mas para entender isso eu tive que olhar para mim mesmo as pessoas hoje gostam muito de transferir responsabilidade assuma suas responsabilidades rapaz de pai de sacerdote de homem de Deus dentro da sua casa será que a sua palavra não vale muita coisa na sua casa porque o homem gosta desse texto bíblico mulher e sede eu também gosto não vou falar para você só que o texto também diz se um cego guiar o outro os dois caem no buraco tem homem que só a graça se a mulher for seguir está perdido então chame para você suas responsabilidades acaba e não fez isso ele não conseguia enxergar seus erros sua força ele era o líder daquela nação assim como nós somos o líder de nossa casa não sou machista não meu irmão sou não mas homem é para ser cabeça homem é para ser está no comando do negócio a mulher compartilhando juntinho mas o camarada é o camarada pelo menos foi assim que Deus falou não fui eu mulher não gosta reclama com ele ah porque o senhor não me fez homem quem sabe você morre é ou não nasce de novo tu acredita nisso então isso não dá certo tem que continuar dessa maneira mesmo é ou não se conformar do jeito que tu está então hoje o que eu vejo sabe muito essa situação homens vêm falar comigo ah minha família está assim minha mulher está assim meus filhos estão assim estão desse 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 jeito meu irmão toma uma atitude cara né assuma suas responsabilidades é assim que funciona encária assume seus erros suas falhas suas deficiências reveja seus valores seus conceitos quebre seus paradigmas o que está em jogo é o futuro de sua casa foi isso que acaba e não fez e por isso ele é um banana por isso as coisas não davam certo será que nós vamos deixar acontecer na nossa casa o que ele deixou acontecer na casa dele não é responsabilidade minha é meu irmão é esse dia meu filho gritou com minha mulher joguei em casa minha mulher está lá eu falei o que que foi meu de 18 já está uma mão falei com ele ô meu irmão tu é doido falei o que que foi pai ele falou o que que foi pai falei você gritou com a minha mulher ele falou não eu gritei com a minha mãe eu falei só que você se esqueceu que essa mulher é que vira o meu zainho na verdade ela é que é minha companheira eu e ela ninguém grita com a minha mulher não meu irmão se gritar com ela o bicho vai pegar tropa de elite entendeu ele falou sim senhor bateu continência e rapou fora então assuma suas responsabilidades sabe tem deficiência em alguma área fale com Deus mas não deixe sua casa cair não deixe sua história de família tomar a dimensão da que tomou esse homem sabe tome seus posicionamentos deixa eu te mostrar outra coisinha que eu identifiquei aqui primeiro reis capítulo 21 versículo de número 4 amém então acabe veio desgostoso indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote o Gerezita e lhe falara quando disse não te darei a herança dos meus pais deitou-se na sua cama voltou o rosto e não comeu pão porém vindo Jezabel sua mulher ter com ele disse que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão respondeu ele porque falei a Nabote o Gerezita e ele disse e disse-lhe dá-me a tua vinha por dinheiro e o que te apraz e dar-te ou dar-te-ei outra em teu lugar porém ele disse não te darei a minha pô esse cara é um palerma ele é o rei o cara tinha uma vinha encostada numa de suas propriedades ele vai a Nabote e diz Nabote eu quero a sua vinha te dou outra melhor ou compro praga o preço justo Nabote disse eu não vou te dar meu irmão a herança de minha família até porque ele não merecia se ele fosse um rei bom se o caso é com Davi aqui Nabote diz leva a vinha de graça meu irmão mas pra tu eu não vendo de jeito nenhum essa que é a realidade por isso que ele não vendeu e não entregou mas eu aprendo uma coisa aqui que só os homens de verdade sabem valorizar o que tem porque Acabe me parece que esqueceu tudo o que tinha e fica sem comer faz beicinho fica deprimido por causa de uma vinha um homem de verdade sabe o valor do que tem e também sabe que não pode ter tudo o que quer meu irmão tem que saber isso cara querer querer a gente quer você acha que aquela mulherão a mulher do do Potifar de Oi Nozé do Egito o Zé não queria pegar lógico que queria aquela mulher maravilhosa como é que eu sei que ela é maravilhosa era pra acabar com grandes sonhos e mulher feia não tenta ninguém é ou não é verdade devia ser uma mulher cinematográfica ele queria é lógico que ele queria testosterona na veia o garoto e ele olhou pra mulher e falou não 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 eu quero não posso não se acha que você é macho demais e homem demais porque cede as provocações da secretária é da menininha bonita lá fora não meu irmão homem de verdade é ou não é sabe o valor do que tem porque o que ele tem foi Deus que é isso aí meu irmão sabe o valor do que tem e não se encanta com aquilo que não é dele não é meu modelo mais novo que o meu mas não é meu a minha já está ruim de achar peça de reposição mas os modelos que eu vejo não é meu então eu ando no que é meu é assim que funciona pare pra pensar então esse camarada olhe bem não quer comer não valoriza o que tem valoriza mais o que não tem do que o que tem valoriza o que é teu meu irmão essa mulher que está do seu lado aí ou essa que não está nem aqui está em casa chega em casa hoje encante sua mulher cara feliz que ela é vocês vão amadurecendo eu gosto de falar pra igreja por causa disso a gente fala e o pessoal vai apanhando devagarzinho a ficha vai cair mas tome um posicionamento cara mas ele fez tudo errado tudo então ele merecia ter uma mulher como essa aqui quer ver rapidinho pra me mostrar vocês essa aqui é sensacional pelo amor de Deus capítulo 19 versículo 2 então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe faça-me os deuses como lhe aprové se amanhã estas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um preste atenção olha aqui acaba e chega em casa e diz Jezabel Elias matou os profetas do teu pai ela era filha de Etibaal preste atenção por si só eu nem conheço a tal da Jezabel mas ela já era uma abacaxi dos grandes porque filha de quem era não era pra ter casado com ela gente uma mulher que não teme a Deus uma mulher que não tem Deus em seus princípios em suas atitudes impulsiva como normalmente grande parte delas são é problema sério é ou não é mas veja a atitude dela quando acaba e diz a primeira coisa que ela diz eu não sei se ele narrou tudo oh Jezabel ele chegou restaurou o altar ele pediu fogo do céu os profetas clamaram o fogo não caiu ele nem falou fogo só falou fogo não terminou nem a palavra e o fogo já caiu Jezabel queimou tudinho Jezabel falou vou matar esse camarada eu vou me vingar olhe bem eu sei que muitas vezes nós erramos eu não sou mulher mas conviver com o homem deve ser um negócio desafiador porque o homem é superficial mulher profunda eu costumo dizer que mulher é um submarino pode submergir mas na maioria do tempo está lá no fundo e nós somos navio só estamos na superfície se fundar meu filho já era estamos acabados destruídos e esse relacionamento deve ser muito desafiador para as mulheres é verdade mas eu quero dizer uma coisa para você irmã e uma coisa que serve até para nós homens aprenda a perdoar o que eu vejo eu vejo de mulheres machucadas pessimistas rancorosas sabe com suas atitudes sempre moldadas e forjadas nos acontecimentos do passado no seu sofrimento que aquele com seus pais com o próprio marido com filhos olha o que essa mulher está vivendo ela disse eu vou me vingar disso meu irmão isso não vai ficar assim uma mulher iracunda irosa olha o posicionamento dela a bíblia diz que a mulher sabe edifica sua com sabedoria meu irmão com conhecimento e entendimento de Deus não com rancor com hígado com mágoa com ressentimento não não permita que essas coisas azedem o seu coração Jezabel tem esse posicionamento tem sabe isso no seu coração ela aprendeu assim desde sua infância provavelmente ela está expondo simplesmente o retrato que ela também conviveu é isso que ela está vivenciando e ela é extremamente danosa para a administração de Acabe porque Deus está mostrando Acabe filho olha o que eu estou fazendo por você ele ainda vai orar Deus vai ter misericórdia de Acabe Deus está tentando mostrar mas olha a companhia desta mulher olha o que esta mulher fazia com ele preste atenção irmã Deus colocou você ao lado desse homem não para você persuadi-lo a fazer o mal não para você incitá-lo a fazer o mal mas que você muitas vezes com seu sentimento vem abrandar o coração deste homem vem estar com ele como parceira para que ele seja bem sucedido em suas tarefas ele já não vinha bem é verdade ela poderia ajudá-lo e muito ser uma cooperadora para o ministério dele mas não ela o persuadia como diz o texto a errar olha o posicionamento desta mulher com vingança guardando coisas no seu coração fica muito difícil irmã conviver com isso é muito desastroso vivermos momentos né com pessoas como Jezabel sempre com poder de reação sempre um poder de reação incorreto por quê? porque ela não tem Deus Deus não governa as atitudes desta mulher suas atitudes não são pautadas né nos princípios de Deus por isso é que ela é assim por isso é que ela faz essas coisas hoje nós homens precisamos de mulheres abençoadas abençoadoras sabe precisamos de cúmplices mas não como ela não como Safira não mas como mulheres de verdade sabe como mulheres guerreiras esse é o grande desafio e ela também tem uma coisa sabe que me capítulo 21 versículo de número 7 olha o que essa mulher faz aqui então Jezabel sua mulher lhe disse governas tu com efeito sobre Israel levanta-te e come alegra-te o teu coração eu te darei a vinha de Nabote preste atenção no que essa mulher está dizendo primeiro ela chamou o marido de bobão sabe ela diz meu irmão tu não é nada camarada já que tu não resolve resolvo eu sabe eu vou te dar essa vinha vou te dar pegou uma carta escreveu assinou com o anel dele selou e mandou e disse ó pega duas testemunhas falsas testemunha como Nabote mata ele a pedrada porque o meu marido está aqui de beijinho se molendo olhe bem uma mulher que não conhece seus limites sabe eu sei que o mundo moderno hoje e eu acho fantástico gente esse mundo moderno a mulher cada dia mais ocupando seu espaço nós temos aí governando nosso país grandes empresários mulheres de sucesso mega secretário não tem nada contra isso não gente mas em casa tu é esposa tem mulher querendo mandar no homem o meu dinheiro o primeiro dinheiro não é seu mentira tu casou tu saiu do singular e foi pro plural antigamente o dinheiro era seu hoje ele é nosso é ou não é verdade detesto isso o meu que meu dinheiro meu quando você estava solteiro aí era meu comprei vou agora que tu casou não meu nosso vou não posso ir é diferente de vamos é ou não é mais complexo é assim que funciona então não tem nada contra o mundo mas o que tem de mulher hoje meu irmão os abacaxi cascudo mas mulher que dá vontade da gente orar falar senhor promove dá uma promoção para ela porque eu estou doido para ficar viúvo porque viúvo viúvo é quem morre tu entrou nesse rolo meu irmão agora é até que a morte o separe se de um pastor vem falar comigo assim eu quero largar minha mulher eu falei não rapaz você é doido não eu vou largar eu falei que é isso pastor não estou e a mulher dele chorando perto eu falei que é isso pastor não faz isso não não estou decidido eu falei o senhor tem certeza do que está dizendo ele disse tenho sim senhor então vem aqui que eu vou orar para o senhor a oração do divórcio ele disse como é que é isso eu falei fui eu mesmo que inventei ele falou como é que é eu falei você já vai ver fecha os seus olhos segurei aqui nele assim apertei fechei meus olhos falei senhor o senhor estava lá o dia que ele casou não estava então o senhor era testemunha eu não o senhor lembra que ele falou sim quando perguntaram para ele até que a morte o separe eu sei que ele falou sim porque ele casou e perguntaram a ele até que a morte o separe e ele disse sim então senhor ele quer separar da rei ele aí eu segurei com força falei mata ele pai mata ele agora dá um avc nele dá um avc uma parada cardíaca e ele ele presta atenção ele queria soltar e eu garrei e falei senhor mata pai mata ele aí ele abriu o olho começou a olhar para a mulher e falou assim é melhor tu que a morte não é verdade você está rindo mas o assunto é sério não perca a historinha não eu não sei quem é você nesse contexto e talvez você nem saiba que é um abacaxi porque nós não achamos que precisamos de mudança sempre quem tem que mudar é o outro defeito é igual caroço de feijão no dente tu tem uma visão nítida do caroço desde que não esteja no seu dente é ou não é a bíblia diz examinar o homem a si mesmo mas nós nos tornamos especialistas em examinar os outros um exemplo de autoexame clássico se é que eu posso chamar de clássico ou grosseiro mas que você nunca mais vai esquecer a bíblia diz examinar o homem a si examinar o homem a si e nós nos tornamos especialistas em examinar os outros olhe para você mesmo ver se tu não é um bananão um exemplo de autoexame quando tu vai ao banheiro tu se limpa e joga o papel fora joga não tu se limpa e examina limpa e examina limpa e examina limpa e examina enquanto não sair branquinho qualidade total é onde é sistema globalizado isso tu não para de limpar então não estou aqui para acusar os bananas nem os abacaxi eu só estou dizendo que banana com abacaxi vai deixar sucessor um cara chamado acasias se eu tivesse alguém ou algum nome para botar nesse cara eu ia botar pepino porque o ministério desse cara só durou dois anos o cara ruim e o sucesso de verdade é aquele que deixa sucessor nossa turma está crescendo eu tenho pregado muito em congresso de adolescente e jovem porque sempre trabalhei com eles esses dias eu perguntei quem não queria casar um montão de menina levantou a mão perguntei por que sabe o que foi a resposta para ter um casamento igual da minha mãe com meu pai eu prefiro ficar solteiro todo mundo crente é assim que funciona gente o que nós estamos gerando em casa nós não pregamos com a bíblia nós pregamos com nossa vida por isso tome seus posicionamentos tome o seu lugar meu irmão de homem de homem mesmo homão com H que a mulher pode falar assim alá o meu homem esse dia a irmã falou comigo alá a minha cruz como é que convive e ainda me disse assim a bíblia diz cada um leva a sua né irmão eu vou levar a minha olha só então eu não sei meu irmão qual é a sua história eu não sei se ela precisa de mudanças eu sei que o objetivo da igreja aqui é fazer você crescer como pessoa melhorar tudo bem que eu sou um cara meio engraçado você deve estar pensando esse cara é doido esse dia um cara me chamou de palhaço na saída do culto pô fiquei chateado pra caramba cheguei em casa fui assistir um DVD eu falei esse cara tem razão na hora que eu encontrá-lo vou pedir perdão é ou não então é mas a vida é assim a vida é assim aprenda a viver com Deus porque ele pode te fazer feliz não coloque a responsabilidade de te fazer feliz nesse banana nem nesse abacajé Deus te faz feliz seja bem resolvido pra mim terminar esses dias eu falei com a minha mulher assim só perguntei o negócio estava meio tumultuado eu perguntei assim você vai almoçar ela disse não não preciso de comida eu olhei falei senhor onde foi que eu errei só perguntei se ela queria almoçar falei alguma coisa de errado e Deus tocou no meu coração e disse falaste na hora errada tá vendo que a mulher tá nervosa já ensinei que distância se deve ficar de um abismo quanto mais longe melhor eu não passei pelo meu filho falei pergunte sua mãe se ela quer almoçar se quiser almoçar se não quiser não almoça que se dane eu não vinte minutos depois ela me olhou e disse amor já almoçou eu falei é lógico querida vem cá limba minha vontade não esganar seja bem resolvido segure na mão da sua adversária aí agora você que tá com a sua mulher e mulher você que tá sem quem é a mulher aqui que tá sem marido aqui marido tá em casa levante a mão isso ó chegar em casa hoje dever de casa pra tu pegue ele distraído garre ele e beije na boca dele com força só solte quando ele fizer assim ó e se ele perguntar o que que aconteceu você disse foi lá na igreja que mandou beijar domingo seu marido tá aqui eu quero aceitar esse Jesus que manda a mulher beijar desse jeito ela e sua casa é uma benção haja pra que isso se torne uma realidade vale um amém feche seus olhos agora pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não segure na mão da sua adversária aí isso você deve estar pensando esse cara é doido nessa igreja tem gente mais doida que eu o cara que deixou eu vim aqui olha lá e pior ele quer que eu volte gente fecha aí seus réguas fecha aí poxa senhor eu quero te louvar pela oportunidade de me alegrar com os teus servos me alegrar com a tua palavra com os teus ensinamentos com os teus conceitos ensina-nos senhor como homem a nos comportarmos como tal a não nos tornarmos um produto do meio oh Deus a chamarmos pra nós nossas responsabilidades em valorizarmos aquilo que temos e não aquilo que não temos nos ensina a amadurecer senhor que nossas esposas tem orgulho de dizer aquele é meu marido é meu homem é o chefe da minha casa que nós sejamos motivos de orgulho pra elas senhor ensina essas mulheres oh Deus a ocupar os seus lugares senhor de honra ao nosso lado com atitudes corretas oh Deus ali pra nos auxiliar pra nos impulsionar como uma mola oh Deus auxiliada pelo teu espírito a nos levar adiante a nos puxar pra cima oh Deus mulheres sábias competentes realizadas bem resolvidas financeiramente independente não tem problema nenhum nisso senhor as companheiras amigas senhor mães esposas amantes sacerdotisas pra que nossa casa senhor gere filhos bem resolvidos filhos filhos que tenham prazer e que sonhem com o casamento e sonhem em ter um casamento como o nosso como a nossa casa que isso seja uma realidade oh Deus as nossas famílias no nosso lar restaura em nome de Jesus senhor amém matrimônio tchau bon tchau tchau Obrigado.